Pessoal que tá assistindo esse corte aí, não tá legal, porque a resenha foi horrorosa aqui com o Suelo aqui, o link completo está aqui abaixo, você gostou da resenha? Eu adorei, foi bom pra você? Foi bom e pra você? Foi ótimo! Se inscrevam no canal, o link aqui embaixo, clica que você vê a entrevista completa. Um abraço, tamo junto. Tu é foda, e aí tu tatuou a coruja aqui, tipo assim, eu falei, porra, será que eu que ele botou isso porque, porra, tatuagem da sabedoria aqui, no gogó, tem alguma coisa a ver, eu também gosto muito de tatuagem, não tenho tantas ainda, mas eu vou... Eu sou um cara paranóico, né? Se eu soubesse que a galera confabula tanto, eu seria três vezes mais paranóico, cara. Porque vocês estão falando vários mitos aqui que nem passaram pela minha cabeça. Eu tatuei a coruja porque a coruja canta e eu... Lendas urbanas do pagode. Nada a ver, cara. Nada a ver. Mas a coruja você sabe que é sabedoria. Não, sim, eu vou chegar lá. Eu tenho uma puta preocupação... Com o que vai tatuar. Com o que vão pensar das minhas atitudes. Ah, sim. Do que eu falo, do que eu faço. Tu fica aqui na entrevista, não, eu quero dizer isso, não quero dizer aquilo, porque uma coisa que você fala, fudeu, pra depois tu tirar, mano, é difícil. Mas a coruja foi o seguinte, eu pensava, vou abrir pra vocês aqui, pensava o seguinte, cara, um dia, se o Rodrigo Faro tiver que me imitar naquele Dança Gatinha, ele vai imitar o quê? Pô, cabelo raspado, não tinha nem barba, o que que ele vai me imitar, cara? Eu não tenho nada marcante pra mim imitar, sério, esse foi o meu parâmetro. Falei, não, eu preciso me tornar uma imagem mais marcante. Aí comecei a fazer várias tatuagens, né, e a tatuagem por si só, a maior galera tem. Eu comecei pelas tatuagens, mas aí não foi o suficiente ainda. Tatuagem vicia, tá? Só pra tu saber. Não, vicia, maneira pra caramba. Mas pro que eu tava procurando, mano, tatuagem nos dois braços, todo mundo tem. Bom, a galera tem, ainda não é isso. Ela fica olhando pra mim. Não é isso ainda. Ela fica olhando pra direção que o cara... Eu falei, calma aí, peraí, e eu gostei do mundo, do universo da tatuagem. Eu falei, porra, já que eu já tô na tatuagem, vou fazer uma parada pra chocar, um bagulho que todo mundo vai falar, cara, tá maluco. Que isso vai ser... Um diferencial. Um diferencial. Não era coruja. Eu cheguei lá no meu tatuador, falei, cara, eu quero fazer uma parada no pescoço. Tem um cantor porto-riquenho chamado Nick Jam. Ele tem, acho que é uma fênix aqui e tal. Aí, isso me influenciou. Falei, pô, vou fazer um bagulho desse aqui no pescoço, porque é uma parada que chama muita atenção nele. Falei, tá aí, vou fazer essa parada no pescoço. O meu tatuador sugeriu uma coruja, ele mostrou. Faz essa coruja aqui, cara, maneiro. Vem cá, ele é fã de pagode? Ele é teu fã ou não? Sim, sim, sim. Então, ele foi malandro. Se fosse eu, Suel, tem que tatuar uma coruja aqui, porque a tua sabedoria vocal é pica. É, não, mas ele não falou sobre isso, não, sobre música, não. Ele falou da coruja como um desenho mesmo, ele mostrou o desenho, é bonito. Aí, eu pesquisei a coruja, sabedoria, observação e tal, tem a ver com noite, meu trabalho. Falei, beleza, tudo a ver, gostei. Fiz a coruja pra... Mas a coruja virou tua logomarca. Ou não? Era essa coruja mesmo, já chegou essa aqui. Não, ele desenvolveu. Ah, ela não existe, foi feita pra você. Ele desenvolveu pra mim. Tá. E aí, ficou a coruja e eu comecei a ter o resultado que eu queria. Das pessoas, pô, aquela coruja, aquela coruja. Até na rua mesmo, pô, eu não sabia que era você, eu tava na dúvida se era você. Mas a coruja já é. Te reconheci pela coruja. Comecei a ter esse resultado. Engajamento na coruja. Quando eu fui lançar a logo, numa conversa, eu tava na Gold ainda, o Sérgio e tal, eu tava viajando de férias, a Vanessa, minha esposa, a gente tava recebendo as logos, o Suel, vários desenhos, vários fotos e tal. Aí a minha esposa falou, cara, você tem que ter uma logo que tem algum elemento que as pessoas olhem e já sabem pra você. Eu falei, pô, então não tem que ser a coruja, cara. Não tem, alguém olha pra mim, olha primeiro pra coruja, porque chama a atenção. Mas combinou. Vinhamos e convenhamos. Hoje eu chamo os meus fãs de fãs coruja, eu ganho presentes pra caramba de coruja. Que bacana, vixi. Eu acho que ficou tudo a ver. Tem gente que me chama de coruja, fala coruja. Ele é crio, ele é da família, não é leigo, não. Ele é o topo, ele é pico, ele é bravo, ele é o pão, boteiro, nosso irmão. Ele é o topo, ele é o topo.